Toma, obrigado. Vou ter que ir pra Ilha Dourada. Não acho que seja prudente fazer essa viagem, seu Alessandro. Talvez não seja, mas tenho que fazer. A Carola está muito sobrecarregada. Sinto pela forma como está se expressando. Não é brilhante em certas coisas. Resolve um problema e depois aparece com outro. Não, tenho que cuidar do meu negócio, nem que seja um pouco. Não esqueça que não pode se agitar. Vou tentar isso, Tobias. Pelo menos está um pouco melhor. Sim, 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 Tobias. Um pouco. E quando vai pra Ilha Dourada, senhor? Amanhã. Você vai ficar cuidando de tudo. Já sabe, qualquer problema que aparecer, ligue imediatamente pro meu celular. Principalmente, qualquer informação que receba sobre a minha filha. Amanhã estaremos com o Alessandro Mendonça. E você? Continua protegendo a garota? Sim. Isso não parece perigoso? Não. Você pode se apaixonar por ela, Teobaldo. Não esquece que ela é uma ave de passagem. Não, não. Eu nunca vou me apaixonar por uma mulher. E muito menos por uma menina. Aprendi a controlar os meus sentimentos. A gente se apaixona sem querer, Teobaldo. Não dá pra evitar. Bom, mas eu não. Porque, apesar de tudo, eu sou muito orgulhoso pra me humilhar e implorar amor a uma mulher. De qualquer maneira, tenha cuidado com essa garota, tá? Ela vai sumir quando ganhar um dinheiro. Rapidinho. Se ela quiser ir embora, eu não posso segurá-la. Então não demonstre muito afeto. Você é uma alma solitária. Obrigado, Maria Fernanda. Obrigado. 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 Você parece muito melhor, mas entre, por favor. Eu estou, mas todos melhoram antes de morrer. Não diga isso. A parte doente, não sei ver, Carola. Mas existe. E a sua irmã Raiza? Deve estar dormindo no quarto dela ainda. Eu tive que falar muito a sério com ela, porque eu tenho que convencê-la a trabalhar. Estava deixando tudo comigo. Bom, apesar de que eu sou a que está à frente de tudo. Por isso que estes dias a Raiza não me telefonou nem foi na minha casa. Uh, já está se interessando por ela? No momento estou cuidando do assunto da minha filha. Não estou pensando em nenhum compromisso. Você sabe muito bem que as madrastas e as enteadas não se dão bem. Não, Carola. Não é isso. Não quero que ninguém mais além da minha filha Maria Alessandra tenha direito à minha fortuna. Eu não pude dar nada, nem mesmo afeto. Quero que no dia que eu faltar, tudo que é meu seja bem. Leia bem. Pode entrar. Posso? Pode entrar. Com licença. Essa é a protegida do Teobaldo. Senhora, o Teobaldo disse para trazer a correspondência. Deixa aqui, por favor. É, claro. E diga para o Teobaldo que o senhor Alessandro Mendonça chegou. Sim, senhora. Com licença. Obrigada. O que quer dizer com isso de que essa menina é a protegida do Teobaldo? O amor do Teobaldo por essa menina é algo nobre e puro. Apenas espiritual. Quando a vi, pensei imediatamente na minha filha. Se estiver vivo, a Maria Alessandra deve ser... Mais ou menos como essa menina. Isso é o mal de ter filhos espalhados pelo mundo. Eu quero dizer, filhas. Por que pode haver o perigo de... Calha a boca, Carola. Por favor. Por que essa moça está com o Teobaldo? E como você permitiu isso? O Teobaldo é muito especial. Ela é só uma menina ainda. Vai sofrer muito cedo na vida. Olha, Alessandro. Se alguém vai sofrer nessa história, não vai ser essa menina, tá? Vai ser o Teobaldo e ninguém mais. Teobaldo, que história é essa que você acolheu uma menina para protegê-la? Ou, por acaso, a sua intenção é adotá-la como alguém da família? Bom, se ela quiser me aceitar, Sr. Mendonça. E você não está esperando muito de uma mulher? Ela é quase uma criança, Sr. Mendonça. Por isso mesmo. Pela lei natural, ela vai se tornar uma mulher. Bom, eu a aceito como ela é e ela me aceita como eu sou, né? Permita que eu dê a minha opinião? Sim. Como quiser, Sr. Mendonça. Teobaldo. Não tente esconder seus sentimentos de você mesmo. Isso está aí e pode te torturar. Até agora, você viveu na solidão. Viveu no tédio. Mas viver assim é melhor do que o tormento de uma paixão não correspondida. Jamais me apaixonaria pela Araceli. Por mais que a admire, cuide e me preocupe com ela. E o que espera dessa menina em troca da sua dedicação? Vê-la? Ouvi-la? Sentir ela se movimentar ao meu lado. Respirar seu ar. Apenas isso, Teobaldo. E os instintos? Onde ficam? Ou você esqueceu disso? Não. Não, não esqueci. Eu sei dominá-los. Eu não devo ter sentimentos humanos como o resto do mundo. Tem alguma ordem para me dar, senhora? Hum, nenhuma, Teobaldo. Está bem. Eu vou me retirar, então. Teobaldo. Sim. Se quiser, pode dizer para a Araceli que se já estiver em condições de trabalhar, pode começar. Eu acho ela muito bonita. Mas eu queria que ela se destacasse mais. Sim, sim. Eu entendo. Ela quer trabalhar e... Eu não posso impedir isso. Se quiser, mantê-la por perto. Com licença, então. O que você acha? Vejo um drama no futuro do Teobaldo. E como você disse, essa menina vai fazê-lo sofrer. Hey, 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 hey. Tchau, tchau.